E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, certinho? Vamos lá, mais um videozinho, mais uma oportunidade, tudo para você, para poder te ajudar, galera. Então vem comigo que a gente tem aqui oportunidades muito boas para vocês, beleza? Sempre estou trazendo oportunidade, então acho que vale a pena você primeiro dar esse like, se inscrever, ativar o sininho, galera, não esquece de ativar o sininho, porque aqui eu estou sempre botando coisas interessantes, novidades, notícias e, poxa, sempre podendo ajudar, sempre respondendo os comentários, acho que vale a pena você se inscrever no canal, só vai ter a te ajudar, beleza, galera? Show de bola? Vamos lá, falando, então, em qual universidade de hoje? Antes de tudo, aqui nós temos, então, a minha playlist, na verdade, as minhas playlists, né? Você está vendo aí que tem um monte de playlists, tem muito mais até, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é nessa playlist aqui, se chama Vagas nas Universidades. Galera, aqui nessa playlist estão todos os vídeos que eu estou postando de vagas, inclusive tem vagas aí dessa semana, semana, da semana passada, da semana retrasada, né? Então, poxa, eu tenho buscado aqui mostrar para vocês todas as vagas que estão disponíveis, né? Então, eu acho que vale a pena você dar uma fuçada, depois desse vídeo aqui, dar uma fuçada nos outros vídeos, entendeu? Porque você vai, com certeza, achar outras vagas, outras oportunidades, outros cursos que, quem sabe, pode te ajudar. Quem sabe é o que você quer, né? E aí está lá aberto e você está dando mole. Não faz isso, né? Beleza? Show de bola, galera. Aqui, ó, nós temos, então, aqui, gabarito de questão, nós temos, então, aqui, ProUni, Fies, Sisu, né? Tudo sobre Enem 2022, ou seja, várias playlists lá, com vários vídeos só para poder te ajudar. Beleza? Show de bola, então? Já deu esse like, se inscreveu, ativou o sininho, vamos falar que universidade é essa, JJ, que eu estou curioso, é a UFMT. De novo ela, pessoal, a Universidade Federal de Mato Grosso, pessoal, beleza? Também não esquece, ó, segue meu Instagram, bio.local, no Instagram do Bielução, segue lá, beleza? Vamos lá. O que nós temos na UFMT? UFMT, prazo de inscrição, dia 27 ao dia 31 do sete, né? Então, o prazo é muito curtinho, pessoal. Infelizmente, tá? Não deveria ser um prazo tão curto, assim. São pouquíssimas universidades que botam um prazo tão curto. Geralmente, é um prazo de 15 a 20 dias, né? Algumas botam um prazo de 5 dias, 7 dias, algumas botam um prazo de 1 mês, eu já vi até de 2 meses, entendeu? Mas esse daí, cara, é um prazo aí muito curtinho, tá? Eu, bem, não gostei desse prazo tão curto, mas infelizmente não tem gerência nenhuma sobre isso, né? Então, eu só venho aqui dar essa notícia. Bem, quantas vagas? Olha só, hein? Relevante, hein? 764 vagas, todas elas consideradas vagas remanescentes, tá, pessoal? Então, acho que é relevante, é importante você dar uma olhadinha, porque, poxa, são vagas aí, bastante vagas, vai. Bastante vaga pra você olhar com carinho, tá? Ok? Mais o quê? Não precisa pagar nada, o valor é isento, é o melhor dos mundos, né, pessoal? Eu já vi aí algumas universidades que botam taxas exorbitantes, né? Algumas nem são tão caras, é verdade, mas, pô, o ideal mesmo é isso, você não pagar. Pô, é uma vaga remanescente, né? Pô, você vai pagar por quê? Tá aí, você não precisa pagar, você pode se inscrever à vontade pelo site, tá? Bem, seleção, então, olha só, hein? Diploma Histórico Escolar de curso de graduação reconhecido pelo MEC. Galera, você só precisa disso. Não importa o quanto você tirou no Enem, no, pô, o quanto você, se você foi bem, se você foi mal, não importa, muitas das vezes, né, a seleção, ela vai ser pelo CR, né, no Histórico Escolar e tudo mais. Mas, de qualquer forma, pô, você não precisa ter prestado um vestibular, é só você se formou, cara, você pode concorrer à vaga. Galera, e, poxa, a gente sabe que são poucas universidades que dão essa vaga de bandeja aí pra gente, né? Então, se inscreve lá, eu acho que vale muito a pena, não vale pouco, não, vale muito, tá? Vamos lá. E os candidatos, eles são todos considerados ampla concorrência. Isso quer dizer que quem é PCD, quem é PPI, quem é EP, quem tem baixa renda, não importa, todo mundo vai estar concorrendo no mesmo bolo, né, não tem a separação, ok, de cotas e tudo mais. Você pode concorrer à vontade, mas vai estar concorrendo com todo mundo, tá bom? Bem, aqui é o cronograma, né, então publicação do edital foi dia 13, recurso dia 15, resultado do recurso dia 19 e a inscrição, 27 a 31 do sete, né? Depois, relação de inscritos sai dia 1º de agosto, recurso, né, caso tenha, 3 de agosto, publicação do resultado contra RIRG, 5 de agosto, nova classificação geral, 8 de agosto, pré-matrícula, 9 de agosto a 12 de agosto, né, então bota lá a documentação e tudo mais, enfim, indeferidos e tudo mais, enfim, publicação do resultado final, dia 24 de agosto, né, então o período aí rola basicamente de agosto todo, tá? Prazo para solicitação de aproveitamento de estudos, 24 de agosto a 5 de outubro, tá? Então enfim, acho que isso não é uma grande oportunidade, tá? Não esquece de se inscrever, não. E os cursos oferecidos são esses, ciências contábeis, música, e aí música, né, tem que ter aquele, aquela teste de aptidão e tudo mais, né, não esqueça disso, geologia, farmácia, farmácia aí, poxa, a galera costuma buscar bastante, né, farmácia, zootecnia, engenharia, então engenharia agrícola e ambiental, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia de transporte, engenharia de minas, então, poxa, alguns cursos aí diferentes, né, eu acho que vale a pena, e licenciatura em química, física e matemática também. Então, aí, não são tantos cursos assim, mas de qualquer forma são bastante vagas, pô, só pra você se inscrever com o teu histórico escolar, tá valendo, não tá não? Então, poxa, se tá valendo também o seu like, se inscreve, ativa o sininho, não esquece, lança um comentário aqui, eu vou ter o maior prazer em responder, espero tá podendo sempre ajudar aqui vocês no canal, beleza? Vídeo praticamente todo dia, não esquece, então, de ativar o sininho, hein? Galera, eu vou ficando por aqui, ó, um grande beijo, uma boa semana e tchau, tchau!